na Rima boa vamo gritar, fazer barulho vamo votar na rima e não no amigo ai DJ palmo galo, logo vejo aí Eu já começo acabando com esse otário Agora eu vou mostrar que eu faço o necessário Vamos continuando aqui no releve É só o primeiro round de paz, sai nele, vou pegar nele Já falou que é necessário, mas eu acho que seus versos são desnecessários Então você sabe, pega essa ideia Vem rimar comigo e vai apanhar com essas rimas velhas Você me atropelou, meu pai, será que eu não me iludo? Não fica me atropelando que depois eu vou te atropelar no conteúdo Aí o bagulho é louco, é só ideia diferente Se você achar que é bom, mas meu parça, você não vai pra frente Só que você é um bosta que só dá palpite Não é que eu tô peleia, que você é um MC lixo e não encaixa no beat Aí então vem se aprende, porque esse ideologia Já vou ser parceiro, não mando de poesia Se você achar que é ideologia, eu só falo a verdade Mas no meu verso parça que contém realidade Eu vou continuando, acabando com o cabaço Se você achar que é bom, meu parça, o seu caminho é que eu trago Só que eu te esculacho, parceiro mesmo descalço Tudo bem, você fala a verdade, mas você é MC muito falso Aí, então pega essa visão Tu tá sendo esculachado e perante aos irmãos é humilhação Falso não, aqui é sem caô Eu não sou falso, meu parça, é verdade Acabo com os MC de camelô Eu fico aqui nesse dialeto Você acha que é bom, meu parça, você não tem um papo neto É traditório aí, essa palinha Fala que eu sou de camelô Logo você que tá portando que nem modinha Aí, então sai daqui, parceiro Não vem se merecer É conteúdo em rajada, parceiro, pra te bater É, os moleques, rica Aí Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava Aí, tu não é MC que só morre de fronha Eu cheguei do galo e esse aqui é o rei de passar vergonha Eu vou passar daqui, para levar os colachos Eu vou provando que você perde de um sujeito mais Que adianta ser em tu galo aqui na levada Que adianta ser se não é conhecido aqui na quebrada Agora eu vou mandando, eu sou otário Faz essa cara de otário Mas não vem se não tem vocabulário Eu não faço para os caras de otário Te esculacho na parada Porém, no galo, parceiro, onde que cê tava Pois é, eu não te vi Por isso eu te esculacho Então sai daqui, parceiro Nessa, cê fica por baixo Para de falar suas merda aí Lembra do passado Agora eu vou falar um bagulho aqui nem aliado Sabe por que nem que eu tenho argumento? É fácil falar do passado Se no presente cê tá perdendo Eu também tenho um presente Por isso que eu só sei seu Já tá bem, né, parceiro Que agora eu te ensinei Sabe por que eu te ensinei? Na edição passada eu te bati ali Me classifiquei Ah, que dá falha A única coisa que cê faz é só chorar depois da batalha Mas não vou cantar mesmo Mas eu sou inútil Mostrando o verso do meu parça Que é fútil Então sai daqui que eu compro meu papel O seu mano é só mandar rima decorada igual o El Então cala sua boca, faz ideia original Só fica e faz suas ideias de mongol é devagar Eu não decoro igual o El Aqui não vacila Tá ligado meu parça, cê é o Vila Agora eu vou acabar meu parça no argumento Você fala muita merda, mas aqui não tem talento Sou rei de chorar, pelo menos eu não sou esgoto Eu pelo menos não sou rei de perder mina pros outros Aí eu pego a visão, falo a sua boca Aí meu mano, acho que sou inútil Você quer gastar um bagulho, um ag sem cal Amina, vamos ou e ajusta aí, depois se namorou Ae, como é uma pessoa rapaziada Que na batalha do Gal é só um que ganha o outro Ae Quem acha que o Vila foi mais criativo aí nesse segundo ódio e faz barulho? Quem acha que a Dilc foi mais criativa nesse segundo ódio e faz barulho? A Dilc 2x0, mano, a Dilc próxima fase. Salve de novo, gente. Salve de novo, gente.